Atenção, novo pente fino. Vou pedir para vocês me acompanharem aqui. Esse pente fino, realizado ao longo de 11 meses, vai reduzir o número de pessoas que vão receber a ajuda do governo federal no ano de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje dia 18 de fevereiro de 2021. Não se esqueça de ajudar outras pessoas, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade para ficar por dentro das principais notícias, informações e também das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas com a informação. Acontece que um trabalho longo nos últimos 11 meses de trabalho aqui do governo foi feito em um cruzamento de bancos de dados que permitiu que o governo federal realizasse um verdadeiro pente fino e chegasse ao que considera o número de pessoas que precisam receber a nova rodada do auxílio emergencial no ano de 2021. A primeira rodada que foi paga ali, a partir de abril de 2020, chegou a 65 milhões de pessoas. Já a segunda rodada, com valor pela metade, a partir de setembro de 2020, já eram em torno de 57 milhões de pessoas. O cruzamento de informações foi feito a partir de 11 bases de dados, de informações. Foi utilizada também uma plataforma desenvolvida pelas secretarias do governo digital e previdência e trabalho. A nova base será usada também para outros programas de renda e de emprego que venham a ser lançados. Então, portanto, a dica essencial é que você atualize as suas informações, principalmente no Cadastro Único do Governo Federal. Uma vez que serão utilizadas as informações do ano passado das pessoas que receberam o auxílio emergencial, não vai haver novas inscrições, não serão abertas novas inscrições para pedir o auxílio emergencial, para que novas pessoas possam receber o auxílio emergencial no ano de 2021. Eles vão utilizar as informações que eles já têm. Então, a dica é, se possível, atualizar o seu Cadastro Único do Governo Federal. Algumas pessoas dizem, ah, mas a atualização é feita a cada dois anos? Pois então, se, por exemplo, lá estiver constando que você está empregado, recebendo seguro-desemprego, ou que a renda da sua casa seja maior do que aquela necessária para receber o auxílio emergencial, e talvez tenha havido uma mudança na sua casa. Alguém pode ter perdido o emprego, pode ter nascido mais pessoas aí, alguém tenha mais filhos, alguém pode ter se mudado, alguém pode ter morrido e não deixado alguma renda. Então, portanto, você passaria a ter direito ao auxílio. Eu aconselho a todos a correrem atrás para atualizar suas informações. Não haverão novas inscrições para o auxílio emergencial. Entre bancos de dados utilizados estão o CAGED. O que é o CAGED? O CAGED, ele simplesmente é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil. Também vão utilizar as informações do INSS, do MEI, para saber quem são os microempreendedores individuais, e o KINIS, que é o Cadastro Único de Informações Sociais. Apenas pelo CPF da pessoa, é possível identificar se a pessoa é servidor público, se é militar, aposentado, pensionista, empresário, e quem são dependentes no imposto de renda. Então, portanto, muito cuidado. Como eu disse, procure, busque atualizar suas informações para não perder o auxílio emergencial. Não vão haver aí, não vai existir um novo cadastramento. O que se tem é a atualização. As pessoas insistem. Ah, mas a atualização é cada dois anos. Fica por sua conta e risco. A lista aqui era de 65 milhões de brasileiros lá no início. Chegou a 57 milhões. Agora, cerca de 33 milhões de brasileiros, ou seja, foi reduzido para metade. Entre eles, já estão incluídos aí todo o pessoal do Bolsa Família. Então, quem é do Bolsa Família vai receber. Não significa que você, cedo ao Bolsa Família, dá direito ao auxílio emergencial. Muito pelo contrário. Pode ser que a renda da sua casa seja maior. Pode ser que, por exemplo, você receba um total de Bolsa Família que seja maior do que o valor pago pelo auxílio emergencial. Então, você, do Bolsa Família, nesse caso, se ganha mais no Bolsa Família, não vai receber o auxílio emergencial. Então, existem vários fatores. Não significa que o pessoal do Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial. Pode ser que o Bolsa Família seja mais vantajoso. Então, foi reduzido de 65 milhões de pessoas para 33 milhões, metade, depois de ter sido feito o pente fino do governo. O pagamento de forma ampla do auxílio emergencial no ano passado, em 2020, fez com que o programa custasse mais de 30 bilhões de reais ao mês, que é o valor estimado por um ano inteiro do pagamento do Bolsa Família. Então, o que se usa para pagar o Bolsa Família durante todo um ano foi utilizado para pagar apenas um mês do auxílio emergencial 2020. Nos primeiros meses, o valor médio pago foi de quase 900 reais por pessoa. Estou falando aqui em relação às médias feitas, porque tem as mães sozinhas que foram responsáveis, as mães chefes de família, mães solteiras, responsáveis pela família, que recebiam o valor de 1.200 reais. Esse ano, o governo já estuda retirar a parcela dupla das mães. O custo total do programa ao longo do ano de 2020 chegou a 300 bilhões de reais. Fontes do Ministério da Economia e também do Ministério da Cidadania foram ouvidas para essa matéria que eu estou trazendo para vocês, para essa reportagem, e afirmam que o novo banco de informações, o novo banco de dados, deve ser usado para aprimorar, para poder melhorar os futuros pagamentos do Bolsa Família, e também para tentar ampliar programas de emprego. Ainda não está definido o valor que será pago na nova rodada do auxílio emergencial 2021, nem quantos meses vai durar. A negociação entre o governo e o Congresso, até agora, de 3 a 4 parcelas, no valor de 200 até 250 reais. A ideia é que o programa volte a ser pago a partir de março de 2021. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, já estão havendo discussões, nesse momento, dentro do Congresso Nacional e governo, para que se decida sobre o início do pagamento do novo auxílio emergencial. Vou pedir para vocês, então, que não são inscritos, já se inscreverem no canal, para eu poder manter vocês informados, para que eu possa trazer essas informações. Vou pedir também que você deixe o seu comentário e suas dúvidas, que são muito importantes, para que eu possa continuar fazendo os vídeos. Eu quero agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias, independente do assunto aqui. Deus abençoe as nossas famílias. Hoje, uma quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Aproveito esse momento também para deixar um forte abraço a todos que participam aqui do canal, a todos que assistem. Portanto, o cruzamento de informações, o cruzamento de bancos de dados, vai reduzir a metade o número de beneficiários do auxílio emergencial em 2021. A previsão? 33 milhões de brasileiros vão receber. Entre eles, o pessoal do Bolsa Família já está confirmado, assim como aquelas pessoas que tenham os requisitos, meio salário mínimo por pessoa da casa, a casa, somando tudo, não pode ganhar mais do que 3 salários mínimos, a pessoa não pode declarar imposto de renda, porque aí passou do limite, se declara imposto de renda, não tem direito. No caso aqui, ao auxílio emergencial em 2021, a pessoa tem que ser isenta de declarar imposto de renda, não pode ultrapassar o limite, que chega ali a quase R$ 28 mil. Então, portanto, além de não poder receber nenhum tipo de benefício do governo federal, como pagamento do INSS, BPC Loas, que é o amparo social, não pode receber pensão, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria, aposentadoria por idade, e nenhum outro tipo de programa que venha como ajuda do governo federal, com exceção o Bolsa Família, que se o valor for menor do que o auxílio emergencial, pode ser substituído durante esse tempo de pagamento do auxílio emergencial. Então, portanto, redução, metade das pessoas foi feita essa redução através desse pente fino que está sendo feito agora, e tem mais notícias saindo aqui sobre o auxílio emergencial, daqui a pouquinho eu volto. Não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo. Eu já conto com o seu like, o seu joinha para ajudar na divulgação, para que eu possa continuar com esse trabalho, trazendo informações para vocês todos os dias. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Então, como está havendo muita dúvida em relação ao banco de dados, as inscrições, não vai existir inscrição, não vão haver novas pessoas para receber o auxílio emergencial. O governo vai utilizar as informações do ano passado, passando por uma peneira e um pente fino, reduzindo o número de pessoas que receberam para metade. E também, eles vão fazer o seguinte, atualização dos bancos de dados. Eu recomendo a você que atualize suas informações. Como eu já disse, se você está desempregado, pode ser que recebeu, por exemplo, o seguro-desemprego, não tem direito ao auxílio emergencial, só que a partir de março, acaba o seu seguro-desemprego. E você, se não atualizar as suas informações lá no Cadastro Único do Governo Federal, não vai receber o seguro, ou melhor, o auxílio emergencial. Esse é um exemplo que eu estou dando. Por exemplo, você está recebendo um seguro agora, o seguro-desemprego, ele acaba agora em fevereiro, março, você teria acesso ao benefício. Só que isso não vai constar, porque a informação não vai estar atualizada. Então, procura atualizar as informações. Como? Procura a assistente social da sua cidade, através do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Atualize o Cadastro Único do Governo Federal. Esse é utilizado para pagamento de todos os benefícios. Dúvidas? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.